No último sábado, 23, durante um show em Manaus como parte da turnê Luan City 2.0, o cantor Luan Santana, de 32 anos, sofreu um tombo no palco. O incidente ocorreu durante a execução da música Escreve Aí. Enquanto se levantava do piano que estava tocando, Luan desencaixou o microfone do suporte, causando sua queda e um escorregão até o centro do palco. O momento assustou os fãs presentes, que gritaram, mas felizmente não resultou em ferimentos graves. Com a ajuda de sua equipe, Luan se levantou rapidamente. Ele tentou continuar cantando a música, mas o microfone não funcionava devido à queda. O público presente no local começou a cantar a canção em coro enquanto aguardava Luan retornar ao palco. De pé novamente, o cantor pegou o microfone e incentivou a plateia a cantar o final da música. Algumas imagens do incidente foram compartilhadas nas redes sociais, e os fãs elogiaram a atitude de Luan. Um usuário do antigo Twitter comentou, o tombo que o nosso querido tomou. Tadinho do Luan. Mas o bichinho é tão foda asterisco que caiu sentado. É gato mesmo. Outro admirador disse, Luan Santana até caindo é lindo. Na quarta-feira, 20, Luan Santana conseguiu evitar que um cinegrafista caísse do palco durante uma apresentação em Fazenda Rio Grande, no Paraná. O cinegrafista, que estava filmando o artista de costas, não percebeu um vão no palco e pisou em falso, mas foi segurado por Luan Santana. No domingo seguinte, 24, Luan apareceu sem camisa nas redes sociais, fazendo referência ao calor do fim de semana com uma imagem sua e a legenda, tá dando pra fritar ovo no asfalto. Esperamos que tenha gostado deste episódio do MTV e Brasil News Entertainment. Se você curtiu as notícias mais quentes do mundo do entretenimento, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Assine nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de notícias empolgantes e histórias fascinantes do mundo do entretenimento. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade.